O quadro fiscalizando de hoje é em relação ao município de Piancó, no vale do Piancó, no estado da Paraíba. O município atualmente é governado pelo prefeito Daniel Galdino de Araújo Pereira, do PP, e de acordo com um alerta que foi emitido pelo Tribunal de Contas da Paraíba, existem excessos nos gastos de pessoal, aliás, já está no limite prudencial de gastos de pessoal as despesas com folha de pagamento em Piancó. E fora isso, o Tribunal de Contas emitiu um alerta de que existem três servidores com salários acima do teto municipal contratados por excepcional interesse público no município. Quando fomos verificar a fundo o alerta, constatamos que existem três servidores com salários que variam de R$ 18 mil até R$ 30 mil. Existe um servidor que no mês de junho de 2021 recebeu com a quantia de R$ 29.995 do município de Piancó. Então, por conta disso, o Tribunal de Contas alertou o prefeito por gastos no limite prudencial, já passando o limite e por ter esses três servidores recebendo valores acima do teto municipal. Fazendo uma análise da folha de pagamento do município de Piancó, verificamos que existem 544 servidores efetivos no município. Já servidores comissionados e contratados por excepcional interesse público são no número de 329 pessoas, ou seja, uma folha alta de contratados por excepcional interesse público e de comissionados, que são aqueles que são nomeados pela confiança do prefeito. Os gastos mensais com servidores efetivos, com o quadro efetivo, é de R$ 1.326.196,41. Com servidores temporários, que são comissionados e contratados por excepcional interesse público, o gasto mensal é de R$ 748,35.014. Isso é uma média desses gastos mensalmente. Mensalmente, durante o ano de 2021, em 10 meses, o município de Piancó já gastou R$ 13 milhões só com servidores efetivos. E com servidores comissionados e contratados por excepcional interesse público, o gasto chega a R$ 8 milhões. A folha de pagamento dessas pessoas, desses servidores que tiveram o alerta do Ministério Público, varia, como nós dissemos, entre R$ 18 mil e R$ 30 mil. Em recente pesquisa de acompanhamento de gestão, o Tribunal de Contas da Paraíba ponderou pelo número excessivo de gastos com pessoal pelos municípios paraibanos. E nessa mesma linha de raciocínio, o município de Piancó demonstra um gasto excessivo com contratados por excepcional interesse público e com comissionados. A forma de ingresso do servidor público no serviço público brasileiro é através de concurso, assim como prevê a Constituição Federal. No entanto, alguns municípios se valem da possibilidade de contratação por excepcional interesse público. No entanto, essa contratação tem regras a serem seguidas, como a duração do contrato e a excepcionalidade, a necessidade excepcional desta contratação. Estas são as informações de hoje do quadro Fiscalizando.